Olá, meninas, tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos aprender o passo a passo desse lindo tapete em formato de flor, todo confeccionado com barroco decore luxo, tá? Ficou bem peludinho, super fofo pra quarto de criança. Eu espero que vocês gostem dessa videoaula, vamos, então, dar início. Na nossa videoaula de hoje, eu vou usar barroco decore luxo, nessa cor 615. Vou usar barroco decore luxo, também na cor 318. E vou usar uma agulha para crochê 4.0 milímetros. Você encontra todos os materiais para seu crochê e para seu artesanato, é claro, no Armarinho São José. É só você digitar www.armarinhosãojose.com.br. Você vai fazer as suas compras e receber aí na comodidade da sua casa. Os preços são imbatíveis, vale a pena conferir. Armarinho São José. Vamos, então, dar início à nossa aula. Vamos iniciar, então, o trabalho com o barroco amarelo. Vou dar uma laçada e vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho na primeira correntinha que fiz, insiro a agulha e faço um ponto baixíssimo, formando um anel. Agora, vamos fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho no meio do anel, faço um ponto baixo. Faço novamente. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho no meio do meu anel, faço um ponto baixo. Vamos fazer até ficar com cinco anéis aqui, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho no meio do meu anel, faço um ponto baixo. Agora, vamos fazer mais uma. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Aí, eu venho aqui no início, ó, onde eu fiz a primeira correntinha do primeiro anelzinho e faço um ponto baixíssimo. Agora, aqui, eu vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui na minha primeira argolinha e vamos trabalhar cinco pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro, e cinco. Deixo a laçada da agulha, venho aqui no primeiro ponto alto dos cinco pontos e puxo a laçada formando um ponto pipoca, tá? Faço uma, duas correntinhas. Venho aqui no meio, entre uma argolinha e outra, ó, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho no meio da próxima argolinha e faço cinco pontos altos novamente, ó. Um, dois, três, quatro, e cinco. Deixo a laçada, venho aqui no primeiro ponto dos cinco pontos altos e puxo a laçada formando um ponto pipoca. Faço duas correntinhas, venho pro intervalinho entre, aqui onde eu fiz um ponto baixo, entre uma argolinha e outra, e faço um ponto alto. Vamos fazer assim por toda a volta do nosso trabalho, até chegarmos aqui no início, onde vamos finalizar com ponto baixíssimo, pra subir pra próxima carreira. Pronto, meninas, terminei aqui a carreira, finalizei com ponto baixíssimo, aqui nas três correntinhas iniciais. Agora, novamente, subo três correntinhas, que significa um ponto alto, mais duas para virar. Logo aqui, após, tem as duas correntinhas antes do primeiro ponto pipoca. Aqui, nós vamos fazer novamente outro ponto pipoca, nesse intervalinho. Faço cinco pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Deixo a laçada, venho aqui no primeiro ponto dos cinco pontos altos e puxo a laçada. Formando o ponto pipoca. Aí, agora, eu faço duas correntinhas, venho aqui em cima do primeiro ponto pipoca, no meio dele, ó, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas novamente. Venho, logo após do ponto pipoca, eu tenho aqui, é, um ponto alto e duas correntinhas, né? Logo após ele, ó. Aqui, eu vou fazer outro ponto pipoca. Faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro, e cinco. Deixo a laçada, venho aqui no primeiro ponto dos cinco pontos altos e puxo a laçada, ó, fazendo ponto baixo. Faço duas correntinhas, venho aqui pro próximo ponto alto, ó, ao lado, e faço um ponto alto. Aí, faço duas correntinhas. Nas próximas duas correntinhas ao lado, eu faço outro ponto pipoca. Faço um, dois, três, quatro, e cinco. Deixo a laçada, venho aqui no primeiro ponto e puxo a laçada. Faço duas correntinhas. Aí, venho aqui em cima do próximo ponto pipoca, ó, e faço um ponto alto. Assim, a gente vai seguir essa mesma repetição por toda a volta do trabalho, e nós já voltamos. Pronto, meninas, terminei minha carreira. E nesta carreira, nós vamos fazer a mesma repetição, tá? Na carreira de baixo, eu fiquei com dez pontos pipocas, tá? Eu vou subir três correntinhas, mais duas correntinhas para virar. Logo aqui ao lado, eu tenho as minhas duas correntinhas. Aqui, nós vamos fazer um ponto pipoca, que são cinco pontos altos. No mesmo intervalinho. Aí, eu deixo a laçada, venho aqui, ó, no primeiro ponto dos cinco pontos altos e puxo a laçadinha, ó. Aí, faço duas correntinhas. Vem aqui em cima do ponto pipoca a seguir, ó, da carreira de base, e faço um ponto alto sobre ele. Faço duas correntinhas. Logo após esse ponto pipoca, eu tenho as duas correntinhas. Trabalho outro ponto pipoca aqui, ó. Faço cinco pontos altos. Deixo a laçada, venho aqui no primeiro ponto alto dos cinco pontos, puxo a laçada. Faço duas correntinhas. Logo após o ponto pipoca, eu tenho um ponto alto. Trabalho um ponto alto sobre ele também. Ó. Faço duas correntinhas. Logo após o ponto alto, eu tenho as duas correntinhas. Trabalho o ponto pipoca. Cinco pontos altos. Três. Quatro. E cinco. Deixo a laçada. Venho aqui no primeiro ponto dos cinco pontos altos, puxo a laçada. Agora, faço duas correntinhas. Venho aqui em cima do próximo ponto pipoca, faço um ponto alto. E aí, a gente vai seguindo essa mesma repetição, até chegarmos aqui no início da carreira, onde vamos finalizar com ponto baixíssimo, para subir para a próxima carreira. Terminei mais uma carreira. Finalizei aqui com ponto baixíssimo. E aqui no mesmo ponto onde eu terminei, eu vou fazer três correntinhas e sobre ele, mais quatro pontos altos. Vamos fazer novamente um ponto pipoca aqui em cima dele, ó. Deixo a laçada, venho aqui no primeiro ponto, ó. E puxo a laçada. Faço duas correntinhas. Vou aqui, ó, pro próximo ponto pipoca e em cima dele faço outro ponto pipoca. Cinco pontos altos, ó. Dois. Três. Quatro. E cinco. Deixo a laçada, venho aqui no primeiro ponto dos cinco pontos e puxo, fazendo um ponto baixo. Faço duas correntinhas, vou pro próximo ponto alto, que fica entre um ponto pipoca e outro, faço outro ponto pipoca. Ou seja, a gente vai fazer um ponto pipoca sobre o ponto alto que fica entre o ponto pipoca e outro da carreira anterior. E um ponto pipoca em cima de cada ponto pipoca da carreira anterior, tá? Não tem erro. Intercalados todos por duas correntinhas. Assim, a gente vai fazer essa mesma repetição por toda a volta do trabalho e já voltamos. Pronto, meninas. Terminei mais uma carreira e ficamos, então, com 40 pontos pipocas intercalados com duas correntinhas. Agora, aqui, eu venho, ó, pro meio das duas correntinhas a seguir, faço um ponto baixíssimo, subo duas correntinhas, só pra dar altura, e no mesmo intervalinho, faço um ponto baixo. Próximo intervalinho de duas correntinhas, pulando aqui o ponto pipoca, faço dois pontos baixos. Pulo o próximo ponto pipoca, próximo intervalinho de duas correntinhas, dois pontos baixos. Pulo o próximo ponto pipoca e próximo intervalinho de duas correntinhas, dois pontos baixos. Assim, a gente vai seguir essa carreira fazendo dois pontos baixos em cada intervalinho de duas correntinhas e já voltamos. Pronto, meninas, terminei a carreira em pontos baixos. Agora, nessa carreira e na próxima, nós vamos fazer a mesma repetição. Subo duas correntinhas pra dar altura, venho no próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. A cada seis pontos baixos, no sétimo, a gente vai fazer um aumento, tá? Ó, fiz quatro, cinco, seis. Agora, no sétimo, eu faço dois pontos baixos no mesmo intervalinho. Na próxima carreira, a gente vai fazer a mesma repetição. A cada seis pontos baixos, no sétimo, você faz um aumento, tá bom? E aí, a gente já arremata o nosso fio. Vou fazer essa carreira, a próxima, fazendo a mesma repetição, e nós já voltamos pra subir, então, pra próxima carreira. Pronto, meninas, terminei minhas carreiras em pontos baixos. Já arrematei o meu fio, agora eu venho aqui em qualquer um dos pontos baixos. E vamos amarrar o nosso fio rosa, ó. Vamos dar um nó sobre ele. Agora, nós vamos fazer, ó, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou pular em média cinco pontos baixos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, eu faço um ponto baixo. Eu tenho que ficar ao todo com vinte argolinhas. Então, às vezes, você vai medindo aí, tá? Porque, às vezes, ó, às vezes eu coloco no quinto. Ah, mas deu dezenove. Então, a gente desmancha um pouquinho e dá uma espremidinha, porque eu tenho que ficar com vinte argolinhas ao todo, tá? Aí, eu faço seis correntinhas, ó, três, quatro, cinco, seis. Pulo um espacinho, um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, eu faço um ponto baixo. Se ficar muito apertado, franzindo, pulo um a menos. Só que nós temos que ficar aqui, ó, sempre medindo, tá? Porque eu tenho que ficar com vinte argolinhas iguais a essa, tá bom? Pra dar certinho o nosso trabalho. Então, vamos aí fazer as vinte argolinhas aqui, no decorrer do trabalho, da volta, finalizar com um ponto baixíssimo aqui no início e volto com vocês. Pronto, meninas. Fiz as minhas vinte argolinhas aqui, ó, de seis correntinhas, tá? E agora, a gente vai começar a trabalhar nessas argolas. Eu venho aqui na primeira argolinha, faço um ponto baixíssimo, vamos subir três correntinhas. E vamos fazer mais cinco pontos altos aqui dentro, totalizando seis pontos altos. Ó, fiz um, dois, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, deixa eu ver se tem um, dois, três, seis, isso. Agora, faço duas correntinhas de separação, venho pra próxima argolinha, faço um ponto alto. Aí, faço uma correntinha de separação na mesma argolinha, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, vou pra próxima argolinha, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação na mesma argolinha, um ponto alto. Uma correntinha de separação na mesma argolinha, um ponto alto. Ou seja, fiz seis pontos altos na primeira argola. Aí, depois, fiz duas correntinhas, passei pra próxima argolinha, fiz três pontos altos intercalados por uma correntinha. Aí, fiz uma correntinha de separação, passei pra próxima argolinha, também fiz três pontos altos separados por uma correntinha. Agora, faço duas correntinhas de separação, vou pra quarta argolinha e faço seis pontos altos novamente. Então, nós vamos, nós temos vinte argolas. A cada quatro argolas, a gente vai fazer isso que nós estamos fazendo agora, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ou seja, nós vamos ficar com cinco pétalas. Ó, isso aqui já é uma pétala, tá? Aí, agora, eu vou fazer duas correntinhas de separação, aí eu já passo pra próxima argola e inicio novamente. Os seis pontos altos, depois venho aqui, ó, pra segunda argola, aí eu faço um ponto alto intercalado com uma correntinha. E nós vamos fazer esse procedimento até chegar aqui no início do trabalho. Ou seja, a gente vai ficar com cinco motivos iguais a esse aqui, que são as formações da pétala. Pronto, meninas, terminei minha carreira. E essa outra carreira é a mesma repetição que a carreira anterior, tá? Ó, faço três correntinhas para subir, que significa um ponto alto. E aqui nos seis pontos altos, contando com as três correntinhas, trabalho um ponto alto sobre cada uma, cada um desses pontos, ó. Eu vou usar o meu tapete do lado avesso, tá, gente? Por quê? Porque vai ficar muito mais peludinho aqui do outro lado, ó, tá? Mas não tem problema, a gente trabalha agora todo do lado direito, e depois a gente só vira ele pra usar do outro lado pra ficar melhorzinho, tá? Pra ficar mais peludinho. Aí, eu faço duas correntinhas de separação, venho aqui no primeiro intervalinho de correntinhas, faço um ponto alto. Agora, faço uma correntinha de separação, próximo espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, próximo espacinho de uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto. E aqui, uma correntinha, próximo espacinho de duas correntes, que é aqui antes dos seis pontos altos, faço um ponto alto. Aí, eu faço duas correntinhas e trabalho agora, novamente, os seis pontos altos. Um, dois, quatro, cinco e seis. Terminei um desenho de pétala, agora a gente vai pro próximo. Faço duas correntinhas, já passo pro próximo fazendo a mesma repetição. A gente vai fazer essa mesma repetição nessa carreira que estamos fazendo agora, e na próxima carreira a gente vai fazer essa mesma repetição que fizemos aqui agora, tá bom? Então, vou terminar essa carreira, subir pra próxima, terminar a próxima carreira e volto com vocês. Pronto, meninas, terminei, então, as minhas carreiras que foram repetidas. E as três seguintes carreiras, aliás, as quatro seguintes carreiras serão a mesma repetição. O que que vai mudar? Vai mudar entre uma pétala e outra. Aqui, sempre uma pétala e outra, entre uma pétala e outra, eu faço duas correntinhas. Agora, nessa carreira, eu vou fazer a mesma repetição, só que entre uma pétala e outra, eu faço três correntinhas. Aí, na próxima carreira, faço quatro correntinhas. Na próxima, cinco correntinhas de separação. E na próxima, seis correntinhas. Então, vamos lá. Aqui, a gente vai seguir a mesma repetição, ó. Faço seis pontos altos, normalmente, ó. Aqui é um desenho de uma pétala, ó. Quatro, cinco e seis. Agora, eu faço as duas correntinhas, né? Como sempre, venho no próximo espacinho de duas correntes, faço um ponto alto. Agora, eu faço uma correntinha, próximo espacinho de uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto. Não tem segredo, gente, é bem simples, ó. Uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto. Ó. Uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho de duas correntes, porque são as duas correntes aqui no início, tá? Tá? Logo após aqui os seis pontos altos, e aqui também no final, ó. Faço um ponto alto, e duas correntinhas. Aí, eu faço agora os seis pontos altos. Pronto. Aqui, nós terminamos uma pétala. O motivo de uma pétala, tá? Eu sempre ensino aqui o motivo de uma pétala, e vocês fazem as outras, porque são repetidas, tá? A mesma coisa. O que que vai mudar agora? Aqui na carreira anterior, pra eu passar pra próxima pétala, eu fazia duas correntinhas. Agora, nessa carreira, eu faço três. E aí, faço a mesma repetição por toda a volta. Aí, na próxima carreira, eu faço quatro. O restante, tudo igual que nós estamos fazendo aqui. Depois, na próxima, eu faço com cinco correntinhas. E depois, com seis. Então, nós vamos fazer essa mesma repetição, só aumentando uma correntinha em cada carreira, até totalizarmos aqui seis correntinhas. E aí, a gente já volta. Pronto, meninas. Trabalhei até ficarmos, então, ó, com seis correntinhas aqui, entre uma pétala e outra. Agora, nessa carreira, nós vamos subir novamente, ó, três correntinhas, trabalhar os seis pontos altos, aqui no início. Vai ser a mesma repetição também nessa carreira, só no meio, entre uma pétala e outra, que a gente vai mudar novamente, tá? Ó, aí, eu faço seis pontos altos. Deixa eu passar, deixar assim que fica mais fácil. Aí, eu faço as duas correntinhas normalmente. Aí, aqui, onde eu fiz duas correntinhas a seguir, faço um ponto alto. Aí, trabalho uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto, ó. Mesma repetição que nós fizemos nas outras carreiras, vamos fazer nessa agora também, ó. Tá? Não tem segredo. Até chegar nos seis pontos altos novamente. Uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto. duas correntinhas, e aqui eu já tenho, então, os seis pontos altos, que eu faço a mesma repetição, ó, ponto alto sobre ponto alto. E aí, agora, aqui entre uma folha e pétala e outra, é que eu vou fazer o diferencial novamente. Aqui na carreira anterior, eu fiz com seis correntinhas. Agora, eu vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui no meio das seis correntinhas, faço um ponto baixo. Aí, faço cinco correntinhas novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco. E já vou pra próxima pétala, fazendo essa mesma repetição que acabamos de fazer. Na próxima carreira, a gente já vai começar a trabalhar pétala por pétala. Então, eu vou ensinar vocês a fazer essa pétala inteira. E a partir desse segmento, vocês vão fazer as outras pétalas, seguindo essa mesma repetição, tá bom? Então, vamos terminar essa carreira, como eu expliquei pra vocês, e nós já voltamos. Pronto, meninas, terminei, então, toda a volta. Agora, a gente vai trabalhar pétala por pétala, tá? Eu vou trabalhar essa pétala completa com vocês, e aí, as quatro pétalas, é só vocês fazerem esse mesmo segmento. Eu vou trabalhar aqui as três correntinhas e os cinco pontos altos, tá? A seguir, normalmente. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Aqui, onde eu fiz duas correntinhas, a seguir, eu faço um ponto alto, e no próximo ponto alto ao lado, trabalho um ponto alto. Agora, faço uma correntinha, próximo espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho de uma correntinha, um ponto alto. Olha, a minha, a minha, o meu fio acabou de acabar, o primeiro novelo. Eu tô indo pro segundo agora, já vou trocar aqui com vocês. Pra vocês terem noção de quantos novelos eu estou usando, ó. Vou trocar aqui pra não... Não tem problema nenhum, a gente troca. Nem me dei conta que estava acabando. Tô indo pro segundo novelo, ó. Acredito que vá um pouquinho mais de dois novelos neste tapete. Mas, vale a pena, porque ele fica muito gracioso, muito lindo. E aí, novamente, faço uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto. A gente vai trabalhar até faltar um quadradinho só de espacinho, porque aí a gente vai seguir a repetição que fizemos aqui no início, tá? Uma correntinha, próximo espacinho. Agora, a gente vai trabalhar indo e voltando cada uma dessas pétalas. Pra dar o formato, né, da pétala da flor. Então, todas elas são trabalhadas agora, daqui pra frente, separadamente. Ó, deixa eu ver aqui, ainda falta. Deixa eu ver. Pronto. Agora, eu faço uma correntinha, que ficou só um quadradinho antes dos seis pontos altos. Aqui nesse ponto alto, antes das duas correntinhas, eu faço um ponto alto, tá? Aliás, eu faço uma correntinha primeiramente aqui. Aí, faço um ponto alto. Aí, aqui no meio das duas correntinhas, faço um ponto alto novamente. E aí, eu trabalho os seis pontos altos a seguir. Aí, eu vou trabalhar os seis pontos altos e já volto pra gente virar o trabalho e ir pra próxima carreira. Pronto. Pronto, terminei os seis pontos altos. A gente vira o trabalho, vamos fazer novamente, ó, três correntinhas. E vamos trabalhar um ponto alto sobre cada ponto da carreira de base. inclusive, aqueles dois que nós acrescentamos, até chegarmos no quadradinho, tá? De um ponto alto e uma correntinha. Aí, a gente vai trabalhando, ó, um ponto alto sobre cada ponto. Ó, cheguei aqui. Agora, nessa única correntinha a seguir, faço um ponto alto. E no próximo ponto alto ao lado, faço um ponto alto também. Agora, aqui, eu vou fazer uma correntinha e não vou fazer mais o ponto no meio da correntinha. Eu faço sobre o próximo ponto alto, ó. Faço um ponto alto, uma correntinha. Próximo ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha. Próximo ponto alto da carreira anterior, faço um ponto alto, uma correntinha. Próximo ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha. Próximo ponto alto, faço um ponto alto, uma correntinha. Próximo ponto alto, faço um ponto alto. Olha só como é que vai ficando, ó. Uma correntinha, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Aí, a gente vai trabalhar até sobrar um quadradinho, porque no quadradinho nós vamos fazer o ponto alto no meio, tá? Ó. Aí, uma correntinha, um ponto alto. Aqui eu tenho um quadradinho, aqui no meio eu faço um ponto alto. E aí, sigo fazendo o restante dos pontos altos até chegar aqui no finalzinho, tá? Ó, a nossa pétala. E já voltamos pra ir, então, pra próxima carreira. Pronto, meninas. Virei o trabalho. Novamente. Subo três correntinhas. Aí, eu venho pro próximo ponto alto, dou uma laçada no meu fio. Aí, eu tiro duas laçadas, deixo duas na agulha. Dou uma laçada no fio novamente, vou pro próximo ponto alto. Tiro duas laçadas, ficaram três. Agora, eu tiro todas de uma vez. Novamente. Dou uma laçada no fio, vou pro próximo ponto. Tiro duas laçadas, deixo duas na agulha. Laçada no fio, vou pro próximo ponto. Tiro duas laçadas, ficam três. Agora, eu tiro todas de uma vez. Agora, a gente vai trabalhar um ponto alto sobre cada ponto que restou aqui, ó, do nosso trabalho. E vou trabalhar aqui no próximo correntinha, um ponto alto. Próximo ponto, outro ponto alto. Aí, eu venho aqui no próximo quadradinho, no meio dele, um ponto alto. No próximo ponto alto, faço um ponto alto. Ou seja, agora, eu trabalhei dois quadradinhos em pontos altos, tá? Aí, eu vou trabalhar dois quadradinhos aqui do outro lado também. Então, eu vou trabalhar aqui uma correntinha e um ponto alto sobre cada ponto, até sobrar dois pontos altos aqui no final. E aqui também, nós vamos fazer os dois conjuntinhos de dois pontos altos juntos. Mas aí, eu volto com vocês pra gente fazer juntas, tá bom? Pronto, meninas. Terminei aqui, então, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto sobre cada ponto. E deixei aqui de trabalhar os dois últimos quadradinhos, ó, de uma correntinha e um ponto alto. No meio da próxima correntinha, faço um ponto alto. Sobre o próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. Próxima correntinha, um ponto alto. Aí, agora aqui, ó, eu vou deixar de trabalhar, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Os últimos cinco pontos altos, a gente vai trabalhar aqueles dois pontos altos juntos, tá? Ó, então, vou trabalhar um, dois, três, quatro. Vamos deixar os últimos cinco, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco. Fiz cinco pontos altos. Agora, no próximo, eu dou uma laçada no fio, tiro duas laçadas, deixo duas. No próximo, tiro duas laçadas, ficam três. Agora, eu tiro todas de uma vez. Aí, eu vou pro próximo, tiro duas laçadas, deixo duas na agulha. Aí, eu vou no próximo ponto, tiro duas laçadas, ficaram três, tiro todas de uma vez. Aqui no último ponto, eu não trabalho, já volto pra próxima carreira, tá? Vamos pra próxima carreira? Próxima carreira, mesma repetição. Faço três correntinhas, vou pro próximo ponto alto, laçada no fio, tiro duas laçadas, deixo duas. Próximo ponto, laçada no fio, tiro duas laçadas, ficam três. Agora, eu tiro todas de uma vez. Vou pro próximo ponto, tiro duas laçadas, deixo duas na agulha. Eu vou pro próximo ponto, tiro duas laçadas, ficam três. Agora, eu tiro todas de uma vez. E agora, nós vamos trabalhar um ponto alto sobre cada ponto. E onde tem os quadradinhos aqui no meio, também vamos trabalhar todo em pontos altos. E no final da carreira, nós vamos trabalhar esses dois conjuntinhos de pontos altos. E vamos deixar o último ponto alto sem trabalhar, tá bom? Então, vamos terminar essa carreira fazendo ponto alto sobre cada ponto, tá? Até chegar no outro lado. E no outro lado, a gente faz os dois conjuntinhos de dois pontos altos trabalhados juntos, como eu expliquei, tá bom? Então, vamos terminar essa carreira e nós já voltamos. Pronto, meninas, terminei mais uma carreira. Eu não sei se tá ficando muito evidente aí, por isso que eu tô falando, assim, mais devagar. Porque dos pelinhos do tapete, né? Mas eu acho que ficou bem fácil aí, eu acho que não vai haver problema de vocês executarem essa peça. Subo três correntinhas nessa próxima carreira novamente, vou pro próximo ponto, tiro duas laçadas, deixo duas na agulha. Mesma coisa, gente. Nós vamos fazer assim nessa carreira, ó, os dois conjuntinhos. Tiro duas laçadas, vou pro próximo ponto, tiro duas laçadas. Agora, o restante, faço pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto, até chegar lá do outro lado. E aí, lá também, eu faço os dois conjuntinhos trabalhados juntos, igual fizemos aqui. A gente faz lá no final. A gente vai fazer isso nessa carreira e nas próximas três carreiras, tá bom? Eu vou fazer nessa carreira, mais três carreiras e já arremato o fio. E aí, eu vou fazer esse mesmo procedimento nas outras quatro pétalas aqui, pra ficar, então, no formato. É só seguir aqui, tá? Fazer mais três carreiras, sempre fazendo os dois conjuntinhos de pontos altos trabalhados juntos no início e no final. Porque, dessa forma, já fica meio que arredondada aqui a pétala e já vai diminuindo também, tá? E aí, a gente faz as outras pétalas e já voltamos. Pronto, meninas. Terminei, então, as pétalas da minha flor. Arrematei o fio. Se você quiser passar em volta das pétalas pontos baixos com o fio rosa, um barroco Maxcolor, pode passar também, tá? Eu deixei a minha assim mesmo, achei super bacana. E é isso. Se você não me segue nas minhas redes sociais, me siga no Facebook, no Instagram. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever pra ficar por dentro de tudo que eu venho postando aqui no YouTube. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!